Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria... Eu não estou conseguindo falar. Não, desrespeito dos deputados mesmo. Se passaram quase três anos e meio para Flávio Dino, agora a deputada Nina resolveu baixar esse decreto, que é o que está na boca do povo. Flávio Dino aumentou impostos durante esse tempo, paralisou a economia no Maranhão, fez cair todos os setores. Tudo está ruim, a educação está ruim, a saúde está ruim. Aumentou a pobreza no Estado e, principalmente, aqui na Grande São Luís, 48%. E, na crise toda que vive o país, ele não teve dó nem piedade para cometer as barbaridades que cometeu com os trabalhadores, que muitos dependiam do bico, deputada Nina, para sobreviver. Então, mesmo assim, diante de tudo o que estava acontecendo, que está acontecendo, inclusive ainda, a crise econômica instalada no Brasil, o que o governador do Maranhão fez, resolveu intensificar a crise aqui. Achou de tomar os veículos dos desempregados desesperados, passando necessidades como se isso fosse resolver o problema de caixa no governo. Passou os últimos anos numa perseguição monstruosa e desenfreada. O pobre, trabalhador, desempregado, que lhe restava, pelo menos, o seu veículo ou sua moto para se deslocar, ele, o que fez, mandou tomar, tomar para ser leiloado. E muitos não tiveram a chance de se reerguer ou, pelo menos, se manter vivo diante dessa crise toda pela maldade do governador Flávio Dino. Essa é a realidade de milhares de maranhenses. Isso que Flávio Dino fez com milhares de maranhenses, que ele tomou o seu carro ou a sua moto. Só que Flávio Dino se preocupa demais com a opinião pública. Ele é desesperado quando se trata da opinião pública. E só assim para ele resolver tomar uma providência. Resolveu dar um freio. Entre aspas, né? Na apreensão dos veículos com blitz. Ontem eu escutei o pronunciamento do deputado Rogério inteiro. Seria muito bom, deputado Rogério, se ele tivesse feito isso desde o início. Mas ele fez agora, perto das eleições, porque ele é preocupado com a opinião pública. Porque ele sabe que ele está ruim. E ele tinha que tomar uma providência. Porque sabe, ele com certeza tem pesquisas, deputado Rogério, que falam que isso que ele fez, o povo não perdoa. A medida, deputado Rogério, é tão eleitoreira, tão eleitoreira, porque se Flávio Dino quisesse, ele teria tomado essa medida, como eu já disse anteriormente, há muito tempo. E não teria praticado essa maldade com os maranhenses. Prejudicou centenas de milhares de contribuintes. Já leiloou, já mutou, já perseguiu, já humilhou. E agora ele vem e quer dar uma de anjo, de bom moço. Não, deputado Adilásio, os maranhenses não são bobos. Essa de Flávio Dino não cola, não vai colar. Essa de governante bonzinho, para ele não dá, porque o que ele tem praticado ao longo desses anos são pura maldade. Flávio Dino nunca foi sensível, deputado Adilásio, à causa dos mais pobres, dos mais carentes. Em tempos de crise, ele nunca se preocupou realmente com o povo maranhense. Ele não é sensível quando ele olha e vê, o tempo da liderança, e vê pacientes sem medicamentos nos hospitais. Inclusive, recebi várias e várias denúncias que está faltando insulina para os pacientes que precisam e que recebem pelo Estado. Quero saber se o secretário Lula não vai tomar nenhuma providência. A educação, as escolas, do jeito que estão. Então, realmente, ele nunca foi sensível às causas dos mais carentes. E nós que fiquemos atentos mesmo, Deus o livre, ele não há de ganhar essa eleição jamais. Mas, eu creio sinceramente que não. Mas, se esse desastre acontecer, no dia seguinte, a perseguição será em dobro. No dia seguinte, a perseguição será ainda maior. No decreto, ele não diz, está aqui o decreto. No decreto, ele não diz o prazo para que o contribuinte tenha tempo de se regularizar quando receber a primeira notificação. Não disse prazo. Então, tudo o que ele faz é assim, deputado Edilásio. Ele, tudo dele são as escuras. Nada é claro, nada fica claro. Então, esse decreto só confirma que a perseguição vai ser duplicada. Vai continuar assim. E se Flávio Dino conseguisse se reeleger, o que ele ia querer, deputado Edilásio, era mais arrecadação de impostos às custas dos mais pobres e necessitados desse Estado. O que ele está fazendo agora é apenas uma medida para amenizar a opinião pública. Então, que os maranhenses não se deixem enganar. Milhares de veículos foram a leilão por causa da perseguição do governador. E o IPVA não chega a sequer 10% desse valor para que o governador cometa tanta maldade. Então, não se trata de defender ou não quem não paga seus impostos. Trata-se de defender os mais pobres, os mais carentes, aqueles que precisam. E mostrar, sim, que o Estado tem outros, muitos outros meios de garantir sua arrecadação sem ter que tomar o bem do contribuinte. Que se não está pagando é porque não está tendo como. E muitas vezes um bem que ele depende para trabalhar e para sobreviver. O governador já está transformando o Estado no Estado de extrema pobreza, de miseráveis, com essa sua sanha perseguidora por todos os lados. Ninguém merece um governo desastrado, desse insensível, à causa das pessoas mais carentes por mais quatro anos. Então, maranhenses não se deixem enganar, querendo se passar agora de bom moço, de anjo, porque essa não combina nem com o rosto dele. Cara de pessoa do bem e pessoa boa. Então, essa não colou o... Ficou, eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, acho que isso tudo ficou ainda pior para o governador, porque viu que ele faz de tudo, que ele vai fazer de tudo para ganhar essa eleição. Começou agora. Viu? Tem uma pesquisa que diz que ele está ruim, que ele ficou muito ruim, muito mal visto por causa disso, e agora tenta remediar mais as pessoas que sofreram com isso, que foram milhares, não esquecem a maldade que ele cometeu, e realmente um governador insensível e com um coração de pedra, não merece se reeleger. E lutaremos para que isso não aconteça. Obrigada a todos.